Porque por mais que a gente esteja se reinventando dentro dessa situação, nós artistas, a gente já entendeu que vai ter que fazer o lançamento, a gente já entendeu. A gente já entendeu que as lives são um caminho. Mas não é igual, né? Não é igual. Não é igual e daqui a pouco pode descansar. Você vê que as lives já não têm mais o mesmo rendimento, os mesmos números. A tua vida hoje, agora com a quarentena, está diferente, claro. Mas antes da quarentena, ela estava muito corrida, né? Ela está bem corrida. Muito. Qual é o que na tua vida hoje como artista mais te angustia? Assim, ter mais tempo para descansar? Não sei. Não imagino o que passa pela sua cabeça. Mas eu acho que é legal tentar entender isso. Porque as pessoas também acham que quando você chega em algum lugar bacana, é só coisa boa, né? E o peso continua, né? O peso só aumenta, na verdade. Isso aumenta. Isso aumenta porque você se sente assim como qualquer outra pessoa. Você se sente um meio que perdido. Você não sabe muito o que fazer. Você tem medo do que você vai fazer, possa ofender até. Então, você fica... Você para... Acho que o que mais me incomoda, o que mais me deixa agoniada... Primeiro, eu quero que isso passe por um bem maior, né? Que outras pessoas... Eu quero que todo mundo fique bem logo. Mas eu acho que o que mais me aflige é o fato dos shows, de ter minha vida de volta, sabe? De poder ter contato com as pessoas, com os fãs. Esse contato é muito importante, faz toda a diferença. É... Estar com os fãs e você ir para um show e você tira foto no camarim e você... Eu acho que o que me angustia é nunca ter essa previsão, sabe? Principalmente dentro da política que a gente está vivendo. Dentro do cenário que a gente está vivendo, me deixa muito preocupada. Porque antigamente, se alguém tinha uma... Ah, eu acho que vai ser... Eu não tenho mais essa data, essa previsão. Essa previsão muda todos os dias. Então, isso me deixa um pouco monteada. Porque por mais que a gente esteja se reinventando dentro dessa situação, nós artistas... A gente já entendeu que vai ter que fazer um lançamento. A gente já entendeu. A gente já entendeu que as lives são um caminho. Mas não é igual, né? Não é igual. Não é igual. E daqui a pouco pode descansar. Você vê que as lives já não tem mais o mesmo rendimento, os mesmos números. Normal. Vai seguir esse caminho. E daqui a pouco vai surgir algum caminho novo também. Mas não é igual. A gente faz... O que mais encanta... O encanto da música, de cantar, é você olhar no olho do outro. É você ver o outro cantar. Isso aqui é muito... É muito... É perto, mas é longe, sabe? É ruim. Eu entendo você. É angustiante. Mas... Eu acho que esse ano ainda as coisas se resolvem. Eu acredito muito que não é só uma luta nossa. É uma luta do mundo todo, né? E quando é uma luta do mundo, não é uma luta de uma região específica ou de um país. A gente usa as melhores ferramentas, as melhores mentes. Eu acho que daqui a pouco, se Deus quiser, tudo vai estar voltando para o normal. E a gente vai conseguir levar para esse próximo nível. Quando tudo voltar para o novo normal, a gente vai conseguir levar junto o que a gente aprendeu desse momento. De repente, live, por exemplo, pode ser uma coisa que continue existindo. E seja mais normal, né? Mais corriqueira. É, porque não era. Você viu que depois que gostava o Lima veio e fez, todo mundo começou a olhar com outros olhos. E a galera está sabendo fazer negócios e ajudar a gente. As pessoas estão sabendo trabalhar. Isso ao seu favor e a favor do mundo. Tem como. Existe essa possibilidade. Então, assim, essas ideias que a galera vem tendo são sensacionais. E as pessoas estão mudando seus estilos de live. Agora a galera está colocando tecnologia mesmo. Então, a gente vai ver um mundo novo daqui para frente. E que bom, né? O mais maluco é que quando tudo isso estiver se ajeitando, aí tudo volta ao novo normal. Mas é bom também, porque a gente acaba... E quando voltar ao novo normal e depois voltar ao normal, não sei. Acho que a gente nunca vai voltar a ser o que a gente era antes. Está todo mundo aprendendo muito. Mas eu tenho a visão que daqui a pouco a pessoa vai reclamar. Putz, se eu queria estar em casa, queria descansar. Então é normal, entendeu? O ser humano, ele é assim. Mas eu acho que a gente está aprendendo muito. Antes de dormir lá, quando você está pensando nas suas coisas, você... É uma coisa muito pessoal. Mas você tem convicção de que tudo vai dar certo? De que as coisas vão voltar? Ai, a gente tem que ter, né? Porque senão a gente pira. Então, eu tenho muita fé. Eu faço a minha parte. Eu acho que a gente exercer a nossa cidadania é algo essencial. É essencial, porque não adianta eu falar e virar as costas e fazer diferente. Então, eu acredito porque eu acredito que tem pessoas no mundo que façam igual eu estou fazendo. Rezando, fazendo a sua parte. Então, eu acredito no outro. Porque quando você deixa de acreditar no próximo, tudo perde o sentido. E se eu não acreditar que a gente vai melhorar, é melhor parar de cantar. É melhor parar de tentar fazer o certo, sabe? Então, sim. Eu peço muito pra Deus pra que isso melhore logo. Por um lado, eu entendo que isso é um sinal. Eu entendo muito como um aviso do universo, do mundo. E acho que está todo mundo aprendendo muito nessa quarentena. A gente está ressignificando as coisas. Você tem conseguido aproveitar esse tempo pra você, pra ler mais, pra estudar, pra estar mais com seu marido, pra estar mais com sua família? Total. Total. E até pra descansar mesmo. Eu estava até falando com a minha psicóloga. Eu faço muita terapia. E durante esse processo, eu entendi que não existe problema em descansar também. Em aproveitar a sua vida. E de pensar também. Agora é o momento de pensar. De você se reinventar. Então, eu estou pensando em muitas coisas, assim, durante esse período. Até de vida pessoal, de tudo com o meu marido. A gente gosta de estar junto. Então, a gente está aproveitando. A gente está utilizando, mesmo no momento ruim, de forma positiva pra gente agora. Acho que é essa a ideia, né? Se você não lê um livro, que tal tentar? Não precisa ler ele inteiro. Ler o primeiro capítulo. Então, a gente está aprendendo e ressignificando as coisas. Você levou tua família pra ir pra São Paulo com você? Ou eles moram aqui ainda? Não, minha família mora aí. Minha mãe mora aí. Inclusive, ela acabou de mandar uns corações aqui na live. Beijo, mãe. Beijo, Darlene. Ela está... Não, minha mãe está no Rio. A minha avó que está aqui. Minha avó sempre morou no interior de São Paulo. E ela é muito danada. Eu estava fugindo. Eu fui buscá-la. E deixei ela aqui presa na minha casa. O trânsito ficou de olho nela. Fala, avó, não sai de casa. Ela que entrou no clipe, não foi? Eu vi um negócio que ela fez. É! O negócio desse. Foi, ela foi. É a minha claquete. Ela participou, minha atriz. Se vestiu de porquinha. Coisa mais linda do mundo. E o meu chefe, que mora comigo. Meu chefe de cozinha. Ele também está aqui comigo. Me ajudou nas gravações. Gravando, operando a câmera. Então, a gente foi aprendendo, né? Abindo nossa cabeça. Para as possibilidades. Falar de chefe de cozinha, você está super em forma. Pelo menos no carnaval, há pouquíssimo tempo, você estava. Sim. É dieta, é reeducação alimentar, é o quê? Então, eu sempre vi as pessoas falando... Você gosta de comer besteira, né? Pelo menos gostava. Eu amo comer besteira, você sabe. Eu adoro, gente. Eu sou fria. Eu lembro que você que me incentivou a correr lá atrás. Lembra que a gente ia para umas academias de interior? A gente ia para umas academias que custavam R$3,00 a dia, lembra? No interior de São Paulo. R$3,00. Ah, eu lembro. Lembro. E a gente ficava lá besteira. E a gente ficava lá se matando. Eu lembro que você falava, vai, Leste. E eu não suportava. E agora eu aprendi a gostar. Acho que tudo é o tempo, né? Mas, antigamente, eu falava muitas coisas. A gente sempre fala assim, Ah, eu nunca vou fazer isso. Não, eu nunca vou comprar essa bolsa. Eu nunca. Porque a gente pratica... A gente fala porque a gente não tem. Então, a gente vai falar mesmo que a gente nunca vai fazer, né? A gente realmente não faz. Mas eu paguei minha língua para muita coisa. E uma delas eu achava uma bobeira. Ter um chefe em casa. Claro, para quê, gente? Gastar dinheiro? Não tem como. Mas depois eu comecei a entender que fazia bem para o meu corpo, para a minha alma. Isso me mantinha sempre plena para as coisas. Não só de corpo, assim. Não só de forma, mas de saúde mesmo. A disposição, você comer bem. Tudo flui. Impressionante. E aí eu decidi ter um chefe em casa. E mudou a vida. Porque quando eu viajava, marmitas prontas. Minha dieta toda balanceada. A gente come as coisas de estrada. E tem muita coisa que está há três dias ali. Então, é cuidado com a saúde mesmo. Então, eu lembro que eu falava muito isso. Ah, eu não vou ter essa bolsa. Mentira. Quando você tem a possibilidade. Quando você ganha seu dinheirinho muito suave, você fala assim. Não, eu posso. Eu mereço. E aí eu tenho. E por isso que hoje em dia eu crio um estilo de vida que me ajuda muito. Facilita muito para que eu cresça e para que eu melhore. Isso tudo faz parte dessa... Isso tudo faz parte de um processo de crescimento seu. Que você vem buscando em terapia. Que você vem se entendendo. De buscar um meio que ao redor, assim, ao seu redor, um ambiente que propicia a sua felicidade. Sim. Um ambiente de equilíbrio, né? Porque às vezes a gente é muito... A gente vive muito nos extremos. A gente tem que ter cuidado com esses extremos porque eles são verdadeiros abismos. Por isso que tanto artistas tem de depressão. Eu acho que eu nunca... Eu não sei se eu vivi uma depressão, mas eu vivi momentos muito difíceis. E terapia não é coisa de maluco, como muita gente acha. Muito pelo contrário. Ele te ajuda a reorganizar as ideias. A gente é cheio de caixinhas bagunçadas dentro da nossa cabeça. A gente precisa de ajuda para organizá-las. E ninguém é autossuficiente ao ponto de ficar se... Se é importante buscar ajuda às vezes. E principalmente a gente que vive nesse meio. Eu adoro. Eu adoro sempre conversar. E terapia, assim, me fez muito bem. Hoje eu reavalio as coisas de forma diferente. Tem coisas que eu falo, não. Eu mereço, por isso eu tenho. Porque eu era meio mão fechada também. E eu entendi que também ser mão fechada, mas não é saudável. Comer mentiras demais não é saudável. Ser saudável demais também não é saudável. Acho que tem que ter um equilíbrio, sabe?